Mais uma vitória tricolor, mais um 3 a 1. O Paraná passou pelo Goiás em Curitiba e subiu para a quinta posição. O começo é o retrato do que seria o jogo. O Paraná buscando gol. O Goiás assustado. A rapidez do ataque tricolor envolvia facilmente a defesa goiana. E numa dessas jogadas, Caio chuta forte, Arley não segura e Renaldo sempre ele aproveita. O Paraná 1 a 0. O time da casa mantém o ritmo acelerado. Arley vai trabalhando até não resistir a pressão. Caio, melhor em campo, faz 2 a 0. Depois do intervalo, a partida muda um pouco de panorama. O Goiás volta melhor, mais arrumado, atacando. Tanto que Fabão desconta 2 a 1. A pressão muda de lado. Os visitantes buscam o empate. Mas aí brilha a estrela de Cuca. Momentos depois de colocar Flávio em campo, Flávio marca o terceiro do Paraná. Placar final, 3 a 1 no Pinheirão. Na hora que estava bem na partida, tomou o terceiro gol e isso prejudicou a gente. Mas o que valeu é que a equipe está mostrando uma nova cara, uma equipe mais aguerrida. A vitória de um time que é humilde, que não tem estrela, mas a estrela é o nosso conjunto. Eu acho que com essa vontade, com essa disposição, a gente vai dar muita alegria para a torcida do Paraná.